E vamos a mais um capítulo na briga de meninas que tá rolando dentro da direita há bastante tempo. E agora entrou mais um personagem extremamente revoltado com o Pablo Marçal, que é o Gustavo Geyer, que publicou um vídeo hoje a respeito do Pablo. Por que você não veio aqui apoiar a chapa, apoiar o Fred? Se você é direito, por que você tá aí? Por que só aparece aqui em Goiânia uma foto de você com o Sandro Mabel, você tava aqui em Goiânia esses dias, mas não apoiou ainda o Fred Rodrigues? Se o Fred Rodrigues é o candidato de direito em Goiânia. Aqui em Goiânia, o que todo mundo tá vendo, é isso aqui, ó. É você apoiando o centrão. E todo mundo aqui pronto pra trazer o presidente. Boa noite a todos do Montevideo. Boa noite a todos. Parabéns pelo trabalho que você faz em São Paulo. Pelo seu apoio, pelo trabalho do Múnior. Meus cumprimentos no chateiro, onde o Brasil começou, achou um ponto de flexão na economia e começou a marchar pra frente, de verdade. Eu confesso que eu fui esperançoso a assistir o vídeo do Gustavo Gaia esperando uma análise justa de uma situação, até porque o Marçal não atacou o Gaia. O Marçal falou sobre uma situação que, de certa forma, até defendia o Gustavo Gaia sobre a candidatura dele em Goiânia. Hoje quer colocar pra um candidato à prefeitura do partido Nanico? Certeza, Bolsonaro, que você tá fazendo isso? Certeza que você tá ligando aí, postando coisa, mandando pros deputados tudo? Pedindo pros filhos bater em mim? Sendo que você não deu conta de fazer o que você... Quando o presidente não conseguiu, se curvou pro centrão, tirou o Salles, tirou o Gaia de Goiânia, pra perder a eleição lá, que é o combinado lá, porque o Gaia tava em primeiro. Tirou o Gaia. Eu nunca vi o Gaia tão sem graça, ele não vai poder falar, ele vai ficar em silêncio. Mas eu vi os combinados com o centrão pra quê? Pra ver se resgata o que ele deseja. Que simplesmente foi tirada de pauta, da mesma forma que aconteceu com o Ricardo Salles em São Paulo. Uma pessoa que você não tenha coragem de ir lá e falar que é uma ditadura. Então, vamos fazer o seguinte, Paulo. Pra você provar que eu tô errado, eu te faço um convite. Você hoje tem a mais pesada, mais eficiente artilharia digital de mobilização. Você poderia, por favor, usar a sua artilharia pra alcançar, pra conseguirmos mais cinco senadores? A mobilização popular já conseguiu 36 senadores apoiando o impeachment de Alexandre de Moraes. A gente precisa de mais cinco. Mais cinco, Paulo. Eu tenho certeza que se você realmente é de direita, ama esse país, ama a democracia, não quer ver o Brasil virar uma ditadura, vamos fazer o seguinte, mobiliza as suas redes pedindo a sua audiência pra pressionar os senadores a apoiar o impeachment de Alexandre de Moraes. Agora, tem um outro, tem uma outra questão aí nas redes que tem circulado, que é dizendo, não, o cara tá do lado do Alexandre de Moraes. Menos, né? Saiu matéria, acho que é até objeto da nossa pauta aqui agora. É importante lembrar que quem é o coordenador de campanha do Ricardo Nunes é o Rodrigo Garcia, que é o melhor amigo do Alexandre de Moraes. Então, assim, quem levou o Ricardo Nunes pra prefeitura foi o João Dória, que foi, politicamente, arco inimigo do Bolsonaro, e, creio, que é até hoje. Então, assim, essas acusações não são boas. Eu não faço o que qualquer pessoa fica me pedindo. Eu não vou fazer. Eu conheço o sistema. Eu vou entrar numa besteira dessa agora, aí você fala, mas é importante, chama o senador, não, só o senador do PL. Romário. Cadê, Ui? É. O Bolsonaro levou... Será que o Romário tá nessa lista aí, que votou Leila do vôlei, Cajuru, aí tantos outros? Olha aqui, eu te pergunto aqui, você que é uma mulher inteligente, se eu tivesse algum problema, eu aceitaria colocar o vídeo do senador cobrando os outros senadores pra fazer o impeachment? Não, não, não. Aqui, ó. Aqui, ó. O Cleitinho tá falando, o nosso treinamento tá falando, que faltam seis. Se eu tivesse alguma coisa rabo presa, eu iria divulgar isso aqui na minha rede? Eu não vou fazer o que esses caras querem. O Cleitinho, que é homem pra me defender, é o primeiro senador a se posicionar a meu respeito, tudo que ele me pede, eu faço. Mas é porque ele não deve nada pra ninguém, meu amor. É simples assim, o Cleitinho não deve nada pra ninguém. Entendeu? Mas é isso, deixa eu te falar, eu também não, só que eu sou jurista. Eu tô no meio da eleição. Eu tô falando dos senadores, tem outros também, que também não devem nada pra ninguém, que estão aí na luta, mas o Cleitinho é nota mil. Opa, Mas é porque ele usou, sabe por quê? Porque o Cleitinho não é o cara que usou, não usou o fundo da eleição, igual eu, ele ganhou a eleição porque o povo falou e decretou. Tinha uma máquina gigante patrocinando lá outros caras, então ele foi lá, com a cara e com a coragem, defendeu o povo, o povo falou assim, ó, nós vamos de Cleitinho. Então, se o povo descobrir que tem que ter caras igual eu, Cleitinho, Nicole, gente que não precisa de sistema, mas que fala a verdade, autêntico, já era, a gente vai tirar esse posto de ir aí dessa política. E o Gaia voltou com 10, 15 pedras na mão pra cima do Marçal e a gente vai abordar sobre isso. Antes de continuar, pessoal, pra quem não sabe, essa aqui é a minha filha, Saori Kido, ela tem 4 anos, ela é uma criança especial, ela tem autismo nível 3 de suporte. Então, nós teremos aí a participação especial dessa princesa linda que tá aqui do meu lado brincando enquanto eu gravo, tá bom? Tudo começou por conta desse trecho, dessa entrevista aqui, dessa sabatina que o Marçal cedeu ao portal Antagonista. Porque o senhor fez uma postagem ali, acho que foi o story do Instagram, comparando o senhor e Bolsonaro a Davi e Saúl, que Davi tá esperando o fim do reinado de Saúl. Então, o senhor seria Davi, Bolsonaro seria Saúl. O senhor está esperando o fim do reinado do Bolsonaro pra assumir? Sim. Todo mundo diz, a direita não tem dono. Seria pra assumir o quê? Ou o Nicolas é Davi. Eu posso ser um Davi. Todos aqueles que são a nova geração, não é que eu tô pegando a identidade do Davi que é um combatente, não. Eu posso ser. Eu acredito que o Nicolas vai ser presidente do Brasil. Ele é um tipo de Davi. Essa é uma verdade aí, né? O Nicolas Ferreira é uma liderança que está em ascensão. Muito jovem, político, estratégico, falta maturidade em alguns sentidos, mas em outros ele ganhou bastante maturidade, bastante visão de futuro. E, de fato, o Marçal, ele soube se sair muito bem do que pode ser interpretado como um armadilho, uma arapuca, armada ali pelo antagonista, mas não foi. Foi uma pergunta sincera. Isso não é uma pretensão minha. A gente tem que se preparar pra isso. Agora, se você quiser entrar a fundo, o próprio Saúl perseguia Davi, porque ele não gostava de ver o povo levantando Davi. E no contexto que fica muito parecido, o Silas se levanta como o irmão mais velho. Ele é Eliabe. Eliabe faz o quê? Quando o Filisteu estava lá, o Golias, falando mal do povo de Israel, ele estava lá falando e ninguém teve coragem de ir pra cima. Quem é o Golias hoje? O comunismo. Quando você lê a história de Davi e Saúl e todo aquele contexto ali, automaticamente você se lembra o que está acontecendo na direita. Isso não quer dizer que, por exemplo, o Marçal é o santinho, que Marçal, ô, coitado, nós temos que defender ele cunhas e dentes. Não. A história, ela está se desenrolando bem parecida com a história de Davi e Saúl, porque nós estamos vendo de fato, isso é inegável, uma espécie de ataque orquestrado por parte da elite bolsonarista, antes que você chegue, se você é novo aqui no canal, eu votei em Jair Bolsonaro em 2018, votei em 2022 e votarei nele de novo se for ele contra o Lula. Então, relaxa, respira fundo, que apesar de ter esse cabelo de maconheira aqui, eu não sou de esquerda não. Mas qualquer pessoa consegue enxergar essa ciumeira, esse medo de perder o protagonismo por parte da elite bolsonarista. E o Bolsonaro, ele não ataca o Massal diretamente. Você tem ali os filhos de Jair Bolsonaro orquestrando ataques, passaram vergonha, já refutei todos aqui, inclusive. Veio Silas Malafaia agora, porque o Silas é mais incisivo, o Silas não faz parte da família Bolsonaro, aí para ficar menos feio, vai lá Silas, ataca o Massal, porque você já tem treta com ele há bastante tempo. E agora, nós estamos vendo por conta desse vídeo, e calma aí que você já vai entender o porquê, o Gair, que é um cara que inclusive já defendeu o Massal, de toda a perseguição que ele está sofrendo, e convidando o Massal para uma espécie de arapuca, atacando o Massal, mesmo depois do Massal de certa forma tendo elogiado ele aqui no Antagonista. E você não vê mais o Bolsonaro com aquele discurso, o discurso que ele fez, a gente coloca ele lá. Você vê o Bolsonaro na retranca, alguém que em 2021 pediu para todos nós falar, nós autorizamos, nós autorizamos, ele foi lá e fez aquilo que ele fez. Em 2021, ficou todo mundo esperando ele fazer o que a gente falou. E hoje o Silas me cobra? Alguém me cobra alguma coisa? Se ele presidente da República não deu conta de fazer? Não. Responde para mim, Jair Bolsonaro, que você viu durante o governo, durante a gestão dele, foi o mesmo que você viu na campanha de 2018? Foi o mesmo que você viu anteriormente, 2014, 2015, 2016, 2017? Obviamente que não. A verdade é que Jair Bolsonaro, ele foi castrado pelo sistema, ele se tornou refém, seja por pequenos erros dele, seja por erros dos filhos dele, não importa. A verdade é que Jair Bolsonaro ficou de mãos atadas. Não teve coragem de fazer? Hoje quer colocar para um candidato à prefeitura do partido nanico? Certeza, Bolsonaro, que você está fazendo isso? Certeza que você está ligando aí, postando coisa, mandando para os deputados tudo, pedindo para os filhos bater em mim, sendo que você não deu conta de fazer o que você, quando o presidente não conseguiu, se curvou para o Centrão, tirou o Salles, tirou o Gaia de Goiânia, para perder a eleição lá, que é o combinado lá, porque o Gaia estava em primeiro. Tirou o Gaia, eu nunca vi o Gaia tão sem graça, ele não vai poder falar, ele vai ficar em silêncio, mas eu vi os combinados com o Centrão, para quê? Para ver se resgata o que ele deseja. Agora eu pergunto a vocês, isso aí foi um ataque ao Gustavo Gaia? Sendo que o Ricardo Salles praticamente fez a mesma denúncia, dizendo que ele sairia candidato como prefeito de São Paulo, e por conta de conchavos, a candidatura dele foi cortada para colocar o Nunes, o Nunes, que é uma esquerda centrona, vagabundista, no lugar dele? Onde está o ataque aí? E foi justamente por causa dessa fala que o Gustavo Gaia ficou revoltadinho. Eu não vou curvar para isso, eu não tenho combinado com o Valdemar Constantieta, eu não tenho combinado com outro partido, então não tem como acatar a ordem de alguém que está curvando para o Centrão, não tem o que fazer. Eu nunca vi um Centrão tão poderoso aqui em São Paulo, lamento. 2026, você conseguiu ser elegível? Eu vou fazer campeão para você, fique em paz. Agora, se você não conseguiu, a gente tem que virar a página do Brasil, a gente tem que entender isso, não adianta. Eu coloquei praticamente todo esse trecho do Massal, mesmo que o vídeo vai ficar gigante, justamente para você entender o contexto e para você ver que não existe nenhum motivo para o Gustavo Gaia atacar o Massal se for pensando nele. Porque como o Gustavo Gaia fez o vídeo, dá a impressão que o Massal fez um baita de um ataque contra ele e aí o Massal, o Gaia precisava dar uma baita de uma resposta, inclusive tem perfis aí extremamente fanáticos por Jair Bolsonaro. Esse pessoal aí que recebe zap direto do Carlos Bolsonaro, o Gustavo Gaia detonou, desmentiu, desmascarou o Massal. Não, pessoal. Por que o Gaia, por exemplo, não mostrou todo o trecho como eu estou mostrando aqui agora para vocês, todo o contexto? Aliás, somente o trechinho que ele mostrou lá no vídeo dele já praticamente demonstra que não há motivos para esse ataque que ele fez ao Massal simplesmente porque ele vai negar até o fim. Mas a verdade é que o Jair Bolsonaro mandou ele fazer isso. Bolsonaro nos trouxe até aqui e às vezes ele não vai levar a gente em lugar nenhum mais. Que se levante mais mil Bolsonaro, que se levante mil. O Silas já está bom, um só já está de bom tamanho. Agora, que se levante 10 mil, que se levante pessoas que de verdade querem defender essa nação e tem coragem para defender. E aí, doeu, não foi? Doeu, eu sei que doeu, mas é uma mentira o que ele falou? Bolsonaro deu um piripaque, deu um ataque de pelanca, caiu durinho no chão, morreu. quer dizer que a luta contra o PT acabou? Quer dizer que a direita brasileira simplesmente se extinguiu? E aí? A luta da direita acaba? Vai ser realmente aquilo que o Eduardo Bolsonaro falou? Não existe direito no Brasil. O que existe é Jair Bolsonaro. Vamos ver agora o vídeo do Gustavo Gaia. Esse vídeo aqui é uma resposta ao candidato a prefeito de São Paulo, Pabllo Marçal. Pabllo Marçal, durante uma entrevista para o antagonista, mentiu sobre mim, sobre Bolsonaro, sobre Goiânia e me colocou numa situação onde eu não tenho outra alternativa, Pabllo Marçal, a mostrar que você mentiu no comentário que você fez. Sabe o que é mais engraçado? É que os comentários desse vídeo lá do Gustavo Gaia já o refutam. Ninguém está caindo nessa conversa. Até mesmo os apoiadores do Gustavo Gaia estão lá dizendo vem cá, você está sendo completamente contraditório, mas segura aí, calma aí, como é que você vai entender? Primeiro, primeira coisa, acho que a gente tem que ouvir qual foi o comentário que o Pabllo Marçal falou. Vamos lá. Teve cobrada de fazer? Hoje quer colocar para o candidato da prefeitura do partido danico? Certeza, Bolsonaro, que você está fazendo isso? Certeza que você está ligando aí, postando coisa, mandando para os deputados tudo? Pedindo para o Silas bater em mim? O Bolsonaro não está pedindo para nenhum deputado, nem para o Silas, bater em você. Isso é uma mentira, tá? O Silas toma as atitudes dele porque ele decide fazer isso. É sério? Sério mesmo? Não é isso que a gente ouve nos bastidores não, viu, Gaia? E você sabe do que eu estou falando? Ah, você sabe. Sabe sim. Você sabe de onde parte as ordens. Aí, o que aconteceu? O Gaia, ele contou, como é que eu posso dizer assim? Ele contou uma verdade, só que com uma boa, uma boa temperada de mentira. Ele contou a meia verdade aí. Como assim? Não é o próprio Bolsonaro que chega lá e manda um WhatsApp ao Silas, ataca aí o Marçal para mim. Não. Isso parte do Carlos Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro segue orientações do próprio Jair Bolsonaro. Isso quando o próprio Carlos Bolsonaro não toma a frente e fala, vamos detonar esse cara aqui porque não é interessante para a nossa hegemonia dentro da direita aqui e vamos cair para cima. E o Carlos, ele tem, de certa forma, nessa parte de marketing, nessa parte de cuidar da imagem do pai, uma espécie de carta branca. Mas a verdade, vamos lembrar aí das denúncias de Bibiano, vamos lembrar de outras situações aí e tal. Jair Bolsonaro, ele não gosta que ninguém brilhe mais do que ele. E essa situação também aconteceu com o Gaia. Então, o Gaia, quando fala isso aí, ele não está mentindo, só que também ele não está dizendo qual é a verdade. Ou seja, é o Carlos Bolsonaro que fala para o Silas Malafaia, que combina com o Silas Malafaia para fazer um ataque ao Marçal. Simples assim. É a posição dele em São Paulo, mas Bolsonaro não falou para ninguém bater em você. Eu sei porque eu faço parte da lista de transmissão dele e não vem conteúdo para bater em você, mas vamos lá. A lista de transmissão de Bolsonaro é uma coisa. Falar diretamente ali, seja no WhatsApp, no privado, ou particularmente, é outra. Ou seja, o Gaia, ele foi tão desesperado para fazer esse vídeo aí, obviamente que a mando do Jair Bolsonaro, deve ter ouvido aí uns gritos, uns berros pelo telefone. E aqui o problema não é nem crítica ao Marçal. eu acho que são super válidas. E se for comprovado depois que o Marçal realmente não presta, eu estou dando voto de confiança no Marçal arriscando todo o risco, assumindo todo o risco. Porque diante da situação atual aí, não tem ninguém melhor que o Marçal para competir na prefeitura de São Paulo. A principal pauta da direita hoje no Brasil é todo o contexto. Não se trata somente de um problema com o ministro. Mas só que ele coloca aí como se o Bolsonaro, como se o Marçal, o que foi, meu amor? Que felicidade é essa? Está aqui assistindo Peppa Pig, pessoal, no tablet dela aqui. Está toda feliz da vida. Aí ela botou a almofada aqui no chão para ficar pulando. Enfim, vamos continuar aqui com o Gaia. Bolsonaro também não é nada. Está prestes a ser preso e mesmo assim está lutando. Eu não sou nada, não tenho os milhões que você tem, nem os 10 helicópteros que você tem, não tenho dinheiro para pagar advogado, mas eu estou lutando. Nícolas também não tem milhões de reais para defender, para pagar escritório de advogacia, mas nós estamos lutando. Nós estamos lutando pelo Brasil. muito diferente. Você está lutando só pelo seu nome em São Paulo. Nós estamos lutando pela democracia brasileira, mas vamos lá. O engraçado é que o Gaia fala como se o Massal não tivesse se posicionado sobre a polêmica do ministro. Se essa é uma situação extremamente cara no sentido de ou você se posiciona a respeito disso ou você não é considerado de direita, o Massal já falou N vezes sobre essa polêmica do ministro. Mas o Gaia, ele está indo pela mesma conversa fiada que a gente viu lá do Paulo Figueiredo de querer criar uma arapuca num período eleitoral para que o Massal se complique sem necessidade. Já mostrei N vezes esse vídeo aqui. Vou mostrar de novo. Estão perguntando no Moraes. O Moraes, pelo que ele fez, precisa ser investigado urgente e que tenha homens no parlamento, principalmente o Pacheco, para tomar a decisão e ouvir a soberania do Congresso Nacional. Eu duvido que ele é homem para isso. Esse Pacheco passa muito longe disso. Quem acompanha o canal já me viu mostrando esse vídeo aqui N vezes, um zilhão de vezes, porque esses caras aí, quando eles querem atacar o Pablo Massal, eles mentem. Estou dizendo que o Pablo Massal é um santo? Não. Estou dizendo que o Pablo Massal não mente? Não. Agora, quando você pega os fatos, os fatos, eles colaboram mais para defender o Massal e também para mostrar que a elite bolsonarista está com uma certa ciumeira. Eu não vejo, infelizmente, eu tenho que dizer isso, eu não vejo o Bolsonaro, eu não vejo o Tacísio. Acho que você ouviu o Gaia falando foi uma vez ou outra indo para cima do Boulos, mas sempre orquestrando um ataque para cima do Massal e ele sempre tem essa desculpa. Ah, o Massal, ele não se posiciona sobre o caso do ministro, como se isso fosse o único requisito para uma pessoa ser considerada de direita. Então, já que é assim, me responda, Gustavo Gaia. O Bolsonaro está mandando apoiar o Nunes, cujo coordenador de campanha é amigão, é super amigo do ministro. Então, já que essa questão de posicionamento contra o ministro é algo assim que é completamente inegociável. Por que que o Bolsonaro continua apoiando o Nunes? Por que que o Bolsonaro fez agora um vídeo elogiando o tema, elogiando o Nunes no meio da campanha? Por que que não há um ataque contra o Boulos? Que nem precisa de ataque, é só mostrar os fatos. Mas por que que existe um ataque orquestrado contra o Pablo Massal? Gaia de Goiânia, esse ponto aqui, falando que o Bolsonaro me tirou de Goiânia para entregar para o Centrão, para perder eleição lá, que é o combinado lá porque o Gaia estava em primeiro. Sim, eu estava em primeiro. Vamos ouvir o comentário de novo. Filas, bateu em mim? Você não deu conta de fazer o que você, quando o presidente não conseguiu, se curvou para o Centrão, tirou o Salles, tirou o Gaia de Goiânia para perder eleição lá, que é o combinado lá porque o Gaia estava em primeiro. Tirou o Gaia de Goiânia para perder eleição lá porque ele se curvou para o Centrão. Vamos lá. Primeiro lugar, o Centrão aqui em Goiânia, sabe quem é o Centrão em Goiânia? Esse cidadão aqui, Sandro Mabel, Aí eu pergunto, o que o Fiofó tem a ver com as calças? E o Nunes é o que então? O Nunes, além de ser Centrão, é Centrão Esquerdona e o Jair Bolsonaro está apoiando ele. Outra coisa, quem conhece os bastidores, o Gaia sabe do que eu estou falando, quem conhece os bastidores sabe que o Gaia foi convidado, entre aspas, foi meio que forçado a se retirar da candidatura da Prefeitura de Goiânia porque haviam interesses politiqueiros por trás disso. Bolsonaro falou para mim, Gaia, o trabalho que você tem feito em Brasília é muito maior e muito melhor para o Brasil do que você ir para a Goiânia. O trabalho que você está fazendo em Brasília deve continuar e eu aceitei isso porque para mim foi o maior elogio que eu já recebi na minha vida. Eu me senti lisonjeado de ter o Bolsonaro pedindo para que o meu trabalho em Brasília continuasse. Me explica uma coisa, como é que você tira um candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, que tem tudo para ganhar dentro de uma prefeitura, para simplesmente deixar a coisa lá ver navios ou simplesmente apoiar alguém que é considerado de centrão? Responde para mim. Outra coisa, eu não entendo essa revolta do Gustavo Gaia porque fica parecendo que o Massau atacou ele, pelo contrário. O Massau atacou essa politicagem. O Massau, de certa forma, está ovacionando, está elogiando o Gustavo Gaia, mostrando que ele era uma real liderança de direita dentro de Goiânia, que ele era um cara que estava completamente eleito, mas o sistema, a politicagem, tirou ele da jogada com a bênção de Jair Bolsonaro da mesma forma que aconteceu com o Ricardo Salles. Inclusive, está usando essa foto em Goiânia inteira para dizendo que você apoia ele, tá bom? Esse é o centrão de Goiânia. E o centrão de São Paulo é quem, então? E o candidato que Jair Bolsonaro está apoiando para a prefeitura de São Paulo é o quem, então? O fato de uma pessoa tirar foto ao lado da outra quer dizer alguma coisa realmente? E as fotos que temos de Jair Bolsonaro ao lado do ministro? E a foto que temos aí do líder do partido do Bolsonaro ao lado de líderes de esquerda, já que isso é algo tão, assim, inegociável por parte da direita aí, da direita bolsonarista, da elite bolsonarista? Olha, fulano tem isso, fulano tem aquilo, ó, fulano tem ligação com o ministro, ó, fulano tem ligação com a esquerda, fulano tem ligação com o centrão. E a fala de Jair Bolsonaro dizendo que ele era centrão? E todos os fatos que estão escancarados aí? Ô, Gaia, entenda uma coisa, as pessoas, elas não são idiotas, as pessoas, elas acreditavam em qualquer coisa que você falava, porque o Bolsonaro, ele precisava ser blindado contra o PT, simples assim, o Bolsonaro não tá mais no poder, havia um vácuo de liderança, e esse vácuo de liderança, pra ser bem sincero, era um vácuo de liderança que era pra você estar tomando a frente, já falei isso aqui inúmeras vezes, e era pro Jair Bolsonaro tá apoiando você, mas como ele não divide o brilho nem a glória dele com ninguém, parece um Deus, aos berros você deve ter recebido a ligação e dizer, não, o Bolsonaro falou pra mim, ele fala isso no final do vídeo, o Gaia, né? Não, o Bolsonaro falou pra mim, Gaia, precisamos de você em Brasília, ô Gaia, esse é papo furado, Gaia, ninguém cai nessa mentira mais não, a gente sabe que você sentiu medo, você sentiu medo de perder capital eleitoral, não, eu apoiei o presidente Jair Bolsonaro, eu fui eleito por causa do presidente, eu entendo esse sentimento de gratidão, e como eu entendo? Agora, os seus argumentos pra dizer aí que o Marçal atacou você, que o Marçal não é verdadeira direita, que o Marçal ele tá lutando contra a verdadeira direita, são argumentos mecatrefes, são argumentos dignos de um esquerdista fanatizado defendendo o Lula a todo custo. Pessoal, perdoa aí as tossezinhas de Saúli porque a gente tá se recuperando de uma virose aqui, tá? O Centrão queria que nós fôssemos vice dele, veio pressão até do governador de todos os lados pra que a gente colocasse o Fred Rodrigues como vice do Sandro Mabel que é o Centrão. Quer dizer, o Bolsonaro apoia em São Paulo um cara do centrão esquerdona que é o Nunes e aí como desculpa esfarrapada, ó, nós temos aqui um dos nossos que é vice, tem um coronel bolsonarista que é vice. E aí Gaia, o que você tem a dizer sobre isso? Aí como você é a direita verdadeira? Não, porque queriam que a gente saísse como vice aqui do Centrão e nós negamos porque nós somos a direita verdadeira. Sendo que você era o cara que tava disparado nas pesquisas, você seria eleito porque a sua candidatura foi sabotada. Ah, porque o Bolsonaro disse. Não, é porque você é muito mais útil lá em Brasília, Gaia. Como se a prefeitura de Goiânia fosse qualquer coisa? Como se o PT e o Centrão perder território nas prefeituras não significasse nada diante da luta? Nós optamos por não fazer isso, optamos por continuar fazendo a nossa candidatura de direita verdadeira, com apoio das pessoas de direita. E hoje o Fred tá com 14%, o Sanabel tá com 18%. É sério que vocês decidiram fazer uma candidatura de direita verdadeira? Beleza! Então por que o grande símbolo da direita verdadeira tá apoiando um cara como o Ricardo Nunes? Responde pra mim. Por que que um cara que se diz de direita verdadeira sabotou a candidatura do Ricardo Salles pra apoiar o Ricardo Nunes, que é centro-esquerda? Muito grande a diferença, Bolsonaro virá aqui no dia 24 pra uma carreata, nós temos tudo pra superar. Aí vem a pergunta, se você é de direita mesmo, como você diz, Pablo, eu gostaria de entender, o seu irmão é candidato a vereador na chapa do PL. Por que que você não veio aqui apoiar a chapa, apoiar o Fred? Pergunto mais uma vez, o que que o Brioco tem a ver com as calças? Isso mostra claramente que talvez o Marçal não enxerga no irmão dele uma pessoa que esteja preparada pra política. De repente o Marçal pode querer passar uma imagem do seguinte, olha, eu não vou manifestar um apoio a você em público pras pessoas não ficarem falando besteira e tal, então você se vira aí, basta o sobrenome que já vai ajudar. O que que isso tem a ver com a conversa, Gustavo Gaia? Ou seja, você tá procurando uma desculpa esfarrapada só pra atacar o Marçal. E eu aceito as pessoas criticarem o Pablo Marçal, até porque eu critico também o Pablo Marçal, a questão aqui não é a crítica, mas sim de onde tá vindo a crítica e os motivos da crítica. O que foi, papai? Pessoal, ó, esse vídeo tá grande, eu teria muito mais coisas pra falar aqui, tá, mas minha filha ela tá querendo que eu saia daqui do estúdio, ó, ó, isso aqui é me puxando, ó, pra gente sair do estúdio, ó, pessoal. Mas só pra finalizar, eu vou deixar aí no final do vídeo, agora, uma fala do Pablo Marçal em entrevista lá a Fontenelle, onde ele meio que meio que esclarece sobre essa questão. Tchau, pessoal. Tá, fica aí com o vídeo do Pablo Marçal falando sobre essa questão que eu vou ter que sair agora. Um grande beijo. Tchau. Onde você vai, eu vejo que você é cobrado a respeito do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E aí eu fiz uma pesquisa, eu não vi ninguém fazendo essa cobrança pra nenhum outro candidato nem de São Paulo nem do Rio de Janeiro e de nenhuma cidade do Brasil. Por que que você acha que eles querem tanto que você declare algo nesse sentido em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Eu te pergunto, deve ser porque a minha conta tem isso aqui, ó, 2.2 bilhões de visualizações. Alguém tá querendo me usar pra fazer isso? E pra bom entendedor que eu achar aqui a postagem? Tem que cobrar esses caras aqui, ó. Vou mostrar aqui uma postagem. Aqui. Eu coloquei o Cleitinho aqui falando que precisa de seis senadores. Vocês têm que pressionar e quem resolve. Você pedir, você precisar de um candidato a prefeito da cidade de São Paulo pra resolver o impeachment porque não tem Congresso Nacional. Vocês estão todos malucos. Agora, o Nunes ficou lá, o Banana ficou lá em cima do caminhão caladinho, morrendo de medo de não ser vaiado. Quando saiu, ninguém nem notou porque ninguém sabe o que esse cara tá fazendo lá até hoje. E aí o resumo é, eu não faço o que qualquer pessoa fica me pedindo. Eu não vou fazer. Eu conheço o sistema. Eu vou entrar numa besteira dessa agora. Aí você fala, mas é importante, chama o senador, só o senador do PL. Romário. Cadê, Ui? É. O Bolsonaro... Será que o Romário tá nessa lista aí que botou Leila do vôlei, Cajuru, aí tantos outros? Olha aqui, eu te pergunto aqui, você que é uma mulher inteligente. Se eu tivesse algum problema, eu aceitaria colocar o vídeo do senador cobrando os outros senadores pra fazer o impeachment? Não, não, não. Aqui, ó. Aqui, ó. O Cleitinho tá falando, o nosso treinamento tá falando que faltam seis. Se eu tivesse alguma coisa rabo presa, eu iria divulgar isso aqui na minha rede, eu não vou fazer o que esses caras querem. O Cleitinho, que é homem pra me defender, é o primeiro senador a se posicionar a meu respeito. Tudo ele me pega, eu faço. Mas é porque ele não deve nada pra ninguém, meu amor. É simples assim. O Cleitinho não deve nada pra ninguém, entendeu? Mas é isso. Deixa eu te falar. Eu também não, só que eu sou jurista. Eu tô no meio da eleição. Eu tô falando dos senadores. Tem outros também que também não devem nada pra ninguém, que estão aí na luta, mas o Cleitinho é nota mil. Opa, não. Mas é porque ele usou, sabe por quê? Porque o Cleitinho não é o cara que usou o fundo dele. Igual eu, ele ganhou a eleição porque o povo falou e decretou. Tinha uma máquina gigante patrocinando lá outros caras, quando ele foi lá com a cara e com a coragem, defendeu o povo, o povo falou assim, nós vamos de Cleitinho. Então, se o povo descobrir que tem que ter caras igual eu, Cleitinho, Nicole, gente que não precisa de sistema, mas que fala a verdade autêntico, já era. A gente vai tirar esse posto de ir dessa política. Amém.